Oi pessoal, eu estou aqui com esse fantasma super maluco E eu te desafio a deixar o like e se inscrever no canal em 5 segundos Senão ele vai te pegar Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 E aí, conseguiu deixar o like e se inscrever no canal? Eu espero que sim Senão, olha só o que te aguarda Quantos fantasminhas horrorosos E eu virei um também Amigo, se não é fralda, é que nem na China, então é fralda Não é fralda? Você falou que era pra colocar fralda Ah, minha... Eu vou te ficar feia só Não, eu vou lá então Não, é zoeira, tu tá linda Não, 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 não gostei, poxa Para, minha, eu preciso comer Me enviei pra fazer a fralda Eu também fiz a minha Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo do jogo da massinha aqui no canal Só que dessa vez, pessoal, eu estou de bleblezinho, eu sou o bleble mutlano Estou esfregando meu xixi em você Estou esfregando meu xixi em você Ah, que nojo, larga aí, eu Vai pra lá, me larga Eu bebi Não Para, que eu vou fazer xixi em ti Vou fazer xixi em ti no teu cabelo Ai, me cheguei Ai, que muita porca Mas bom, amores, pra quem não sabe, eu trouxe comigo a Estelar, né? Que ela não tem educação e respeito Gente, é o que eu mais tenho Gente, oi, tudo bem? Eu sou a Estelar e sejam bem-vindos a mais um vídeo Sim, coloca aqui nos comentários quem é o bebê mais bonitinho Eu acho que sou eu Ah, gente, sabe o que aconteceu? Ele mandou eu colocar uma fralda Aí eu coloquei, aí ele não colocou É porque eu estei fazendo um vaso Ah, mentira Ah, vamos lá Ai, meu Deus Ai, Jesus, já começou a aventura Porque a gente é bebê, né? Então a gente gosta de parque de diversos Ui, o que que tá acontecendo? Pera que não vou nós Calma aí, vamos arrumar Arruma isso Arruma Estelar, larga Tu não tá deixando eu arrumar Estelar Estou tentando arrumar também Tu é boia que parece um cão velho Ai, caraca Gente, eu preciso pegar o carrinho Eu não consigo Olha a besteira que tu tá fazendo na minha vida Consegui Não, espera eu Eu quero um carro Mais louca O problema é que eu tô sem carinho Daí a velocidade não é muito boa Eu também tô sem carinho Mas eu acho que é porque tu tá um pouquinho acima do peso, né Estelar? E a sua fralda tá meia cheia Ai, 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 eu caí Caraca, caí Não A tua fraldinha tá meia cheia Eu já tava lá no final Ai, 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 quase Ai, eu acho que eu tô no final Tava no final já Ai, não, gente Eu vou ter que dar uma freada aqui Porque senão eu vou morrer Pronto, cheguei Acho que cheguei no final Eu não sei Ai, eu morri Já assim rápido, meu amigo Cadê você, minha amiga? Pra gente ir junto Ai, eu já fui Ah, mas eu me recurso Ah, não Você não fez Você é um muquirano A gente vai nesse carro Vem Ai, esse carro Caidou Esse carro eu já não sei Ai, ai, ai Oh, ridícula Oh, raniele Da ridícula da raniele Eu caí Calma aí, me espera Me espera, me ente junto Ai, tu sobe em cima desse negócio Ai, tu vai Porque tu é meia louca, né? Não tô nem vendo que negócio Espera aí Tá bom, tô te esperando Vem, Cinderela Cai, Cinderela Cai, Cinderela Deixa que eu te ajude Eu me aceito Cheguei Calma que eu te guio Pro lugar aonde Não, larga isso Cara, tu é muito poia Para Não se mexe Fica parada Paradinha Parada Eu tô parada, bulo Pronto Ai, tu é burro também Olha o que que tá fazendo Não Eu tô fazendo o certo, né? Pra te entrar Porque se eu não te coloco aí dentro A gente vai pra lá agora A gente vai pra lá Ou não Ah, pra lá? É que a gente não foi pra esse lado ainda Vamos Ai, meu Deus Que porra que vai tombar? Pera aí que a gente tem que arrumar o Caimho Caimho Pronto, agora a gente tá indo Cuidado Não se mexe muito Senão ele tomba, tá? Tá bom Ui, meu Deus Quê? É o mesmo lugar Segunda estação, amores Tá bom Então a gente vai descer Vamos descer e pegar o outro carro, Ami É a segunda estação Ai, me solta Vamos pegar esse aqui Esse aqui Ai, não, peraí Não Ai, vem, Ami Já gruda aqui Vamos lá Gruda, gruda aqui no chão Vai, vai Vamos lá Vai Atenção Já Vai Para de pular Porque senão ele vai tombar, meu amor Eu te adoro, sabe Uau Cala lura Micro lura Ai Ai Meu Deus O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ai Ami Você não acha bom você ficar no meio do carrinho? Porque na ponta tá complicado Eu não quero te incomodar, sabe? Vai, vai logo Não quero te atrapalhar Mas é que tu tá um pouco chata Ai, não quero te atrapalhar Mas é que tu tá muito chato Vai, agora tu pode dar umas puladas Não dá ainda Eu tô pulando Eu acho que o problema é você Ah, mas não é mesmo Eu piquei esse carro pra um Você esqueceu disso? Então eu acho que você tem que sair dele Pode sair, Ami Dá uma saidinha Dá uma saidinha E só pra mim ver uma coisa Só pra mim fazer um Ai, Ami Olha o que que tá fazendo Tô gordo Ó, pronto Agora tá indo Ai Silêncio no tribunal Vamos lá Saco Não tá nem saindo Parece até eu Oi, é você Tá vendo? Tá bem Ai, tá lerdo Agora é Dê um abraço Ai, ai Adoro te abraçar Só acho que você tem que dar uma voltinha Pra lá Ai Vem cá, o carro é meu Não, não Não Carrinho Ui, tô rolando, gente Viu? É melhor ir sem carro Não, não é É sim Eu fui sem carro até o final Eu também Mas aí chega na parte Que tem que ir de carro Não dá pra ir Ai Ai, caí 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 Caramba, eu caí Não, gente Eu tô muito triste Eu não caí Porque eu sou bom Eu caí Porque O carrinho Tombou Tu, tu Tombou O carrinho Caiu Tu, tu Eu tô vivíssimo Sabia? Mesmo que tenha me atrapalhado Mesmo tendo me atrapalhado Oi, eu tenho uma ideia O que você acha Da gente ir depois E apostar uma corrida Hein? Você gosta de corridas? Que? Espelar Você gosta de corridas? Não Odei Pois você gosta Claro que eu amo Eu imaginei Que você adorava mesmo Ai Ai meu Deus O que eu fiz? Aquela parte Ah, estelar Não, você não vai não A gente vai pra corrida agora Ah, não Não acredito Olha, tu Acabou com o meu sonho De ser brogueira Eu vou escolher esse carro Não entendi O que é pra gente fazer Eu vou escolher esse carro Não, você vai escolher o outro Esse é o meu carro Vai sair nele agora Que eu vou te arrancar o teu cabelo Ai, então vamos pra lá Vamos Pega outro Ai Tá machucando meu cabelo Pega outro carro Meu cabelo Não tem problema Não tem problema Ai, tu tem uma cara feia Parece um mutante Ai, eu sou um mutano Um mutante O que você acha de você dar uma voltinha? Pois eu vou com esse carro Adeus Ai, não tô esperando chegar o próximo carro Não vai chegar Não vai chegar porque eu tô nele Ah Ah, não Ai, não Não quero Você vai ter que pegar o Tapete mágico Ai, caramba Caí sem o tapete mágico Ai, meu Deus Meu carrinho empacou Ué, mas como é que tu foi? Tu já foi aqui? Já Por que que tu foi sozinho? Sem mim? Porque você ficou com o meu carro Hã? Porque você queria o meu carro Aí ficou enrolando E eu peguei o meu Não, mas por que que tu foi sem mim? Porque tu é chata Ah, então tá bom Então Um beijo, pessoal Não, eu te adoro, Estelar Você é uma estrela que brilha, brilha, brilha Gente, que volta boa que eu tô dando Ami Ami Ai, adoro, Estelar Ela fica se fazendo de bobo, às vezes Rapidinho Só tô indo aqui Eu vou comer um carboidrato Já volto Tu não vai mesmo Tu não esquece que a vingança tá aberto Eu preciso de energia Eu também vou precisar de energia daqui a pouco Sabe? Hum, amigo Eu adoro energias Energia é bom Amigo, me fala uma música que tu gosta Juntos e Shalom Now Hã? Juntos e Shalom Now Ah, não, mas essa aí não pode Tem que ser uma música que não dê problema No copywriting Calma aí Agora, a música deles Ai, meu carro, não Carro Achei uma música boa Carro, me espera Me espera Olha Olha Não gosto Olha, amigo Para Para Eu não gosto disso Que chata, né? Mas também tem essa, gente Não, pessoal Para Oi, Estela Aqui, amigo Tô sua amiga Que? A galinha A pisadinha E a Estela Chatinha Ai, gente Tava tão divertida ali Adoro essas diversões Amo Você tem que me agradecer Eu vou te agradecer Vou te agradecer Pessoal Inclusive, eu vou deixando esse vídeo de diversão por aqui, tá? Gente, o que vocês viram nesse vídeo? Educação De como não Como não tratar o seu amiguinho Ai Educação De como tratar as amigas do seu amiguinho Não, gente Educação De como abraçar o seu amigo dentro de um bote de salva-vidas que não funciona? Funciona sim, tá? Funciona não Olha como é que a gente tá no bote Não tem problema Eu vou ter que ter uma conversa muito séria com a Estelar depois desse vídeo Por quê? Muito séria, meus amores Jesus Maria José Beijos, amores Que a aventura foi louca, hein? Tchau, tchau Deixa o like e se inscreva no canal Tchau, gente Tchau, tchau, amores Amo vocês Me mostra, me É, beijos, amorezinhos Amo vocês, tá? Tico-ticos 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 Like, like, se inscreva Tchau, meus lindos Volte Ai, cruze Ah Tico-ticos Tico